É isso aí galera, bom dia! Que Deus abençoe vocês! Estamos em Fortaleza com muita alegria! Vamos seguir no fluxo com calma, porque Deus está aqui presente, nos orientando, nos ajudando, trazendo conhecimento para compartilhar com todos vocês. É isso aí! Estamos na Avenida Alberto Craveiro. Vou cortar um trecho aqui do centro de Fortaleza para vocês matarem a saudade. Tem muito tempo que eu não venho aqui em Fortaleza. E resolvi hoje fazer esse vídeo para atender a necessidade de todos vocês que estão aí do outro lado da tela, querendo rever imagens desse município fantástico. Pense no município, numa cidade incrível. É verdade! Fortaleza aqui se evoluiu muito. E a cada dia que se passa, cresce mais e mais. Quero na oportunidade mandar um abraço para todos os cearenses. Toda a galera de Fortaleza aí que aplaude o meu trabalho. Eu fico imensamente feliz em ter a certeza de que eu recebo o carinho e apoio de pessoas incríveis. O que seria do canal Abaixo de Deus sem vocês para estar me incentivando. Quero mandar um abraço para meu amigo Arlindo. É o sanfoneiro mais conceituado de Fortaleza. Quero também mandar um abraço para meu amigo operacional Richard, guerreiro de selva. E mandar um salve especial, mais que especial, para meu segundo pai que mora aqui. É o meu inscrito especial, o senhor Abinadab. E em seguida manda um abraço para todos os familiares. E a gente vai tranquilo, sem pressa, porque Deus está aqui no comando. Deus é maravilhoso, senhor. Obrigado por tudo. Estamos na Avenida Governador Raul Barbosa. Fluxo comercial de Fortaleza é intenso. Comércio bem acentuado, galera. Indústria, área escolar. É isso aí. Logística, construção. Tudo comércio atona em Fortaleza, Ceará. Graças a Deus. É o meu povo nordestino trabalhando. Pulsão das artérias comerciais da nossa nação. Velocidade predominante no trecho. 60 km por hora. Então já sabe. Qualquer trecho urbano que você tiver. Olhe para a esquerda que você vai ver aí. Câmeras, fiscalizadoras. Tá? Radar de velocidade. E assim por diante. O trânsito é para ser respeitado. Mamãe espera nove meses com um buchão grandão para nós nascer, né? Então pronto. Custa nada a gente ficar de boa e não colocar tudo a perder em nove milésimos. É mais uma cidade bem arborizada. O meu nordeste está lindo. Vocês podem ver aí muitas árvores. Oh, meu Deus. Obrigado, senhor. Que legal. Sinceramente, estou muito feliz em poder compartilhar isso de perto com vocês. É como eu sempre falo aos amigos. Eu sou oportunista. Vou vivendo de oportunidades. Ok? As oportunidades vão surgindo e eu vou elaborando os conteúdos. Estamos na Avenida Almirante Henrique Saboia. Aí você pergunta. Rodrigão, tu tá lembrando aí de coisa? Realmente. Às vezes dá pra lembrar, galera. Sabe aquele beabá que você aprende quando é criança que não esquece nunca? Sabe quando você aprende a andar de bike? Você pode estar até desatualizado, mas nunca esquece. Pois é. Muitas cidades que eu fazia as rotas antigamente, logo no início de tudo, que eu anotava tudo pra não me perder e tal. E aí, cada cliente tinha endereço, óbvio. Você tinha como principal de via de acesso as avenidas, hein? Aquela referência. Aí, depois das avenidas, você tinha por base algum outro ponto de referência. Seja um mercado, uma loja e tal. Isso quando o cliente era pequeno. Porque quando o cliente é grande, o mesmo é a própria referência. E aí, fixa na memória. Você vai lembrando. E aí, tem hora que você fala o nome errado. Daí, pouco você corrige. Tem hora que você não fala porque não lembra. Mas é isso aí. Estamos na Avenida Almirante Henrique Saboia. Fortaleza dos meus sonhos. Fortaleza dos nossos sonhos. Vamos com seta para a direita. Mas é isso aí. Vou dar uma chegadinha na orla. Tá chuviscando. Mas eu vou fazer umas imagens aéreas. Vou tentar, né? Pelo menos fazer. Vou aproveitar também e comprar um limpador. De para-brisas. E vamos nessa, meu povo. De boa, tranquilinho. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de mais um vídeo. Eu te amo, Jesus. Eu vou terminar a missão com fé em Deus. Com tranquilidade. Porque é isso que o Senhor quer. Que dê o melhor de mim para as pessoas que estão aí do outro lado da tela. Assistindo esse conteúdo incrível. Vamos nessa. Olha que legal. Show de bola. Eita. É isso aí. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Você pode observar que existem várias avenidas. São muitas informações incríveis. Eita, cidade bonita. É mesmo Fortaleza. Está de parabéns. Uma cidade que eu gostei bastante. Que eu fui a última vez em 2016. Foi Mossoró. Lá em Rio Grande do Norte. Eita, cidade bonita e limpa. Muito bonita mesmo. Super amei. Fiz um vídeo lá em Mossoró. Para mostrar a vocês. E fiquei sucar encantado. Trouxe muitas informações relevantes. Show de bola mesmo. E vamos nessa, meu povo. Velocidade. fiscalização eletrônica. E olha aí. Olha aí o radar. Olha aí o radar. A esquerda. Aproveita, meu povo. Vai matando a saudade. Vai matando a saudade. Você que queria vir para Fortaleza e não... Por algum motivo não deu, não conseguiu. Não conseguiu. Beleza. Eu vou tentar amenizar a sua saudade. Beleza, galera? Vou tentar amenizar a saudade. Assim como eu faço. Trazendo informações, imagens de todos os municípios que eu vou passando. Temos aqui a sinaleira. Vamos esperar um pouco. Olha a movimentação. A galera indo para a correria. Show de bola, cara. Todo mundo indo para o corre. Todo mundo indo para o trampo. Isso aí são... As artérias do comércio sendo puçado. Eu vejo cada trabalhador como se fosse uma artéria. Aí você tem o corpo humano, que é o comércio, né? E as artérias é o fluxo. Todo mundo indo para a correria. E a missão está andando, conforme o planejado. Vamos nessa. A sinaleira abriu, partiu. Isso aí. Polícia trabalhando. Serviço preventivo. Mantendo a ordem e disciplina. É isso aí. Parabéns para esses guerreiros. Quando eu dou parabéns, todo mundo já sabe que eu estou falando dos corretos. Aqueles que verdadeiramente vestem a farda. Aqui é uma pista de calçamento. Dá um toque de orla, bem show de bola. Já dá para ver o mar, viu pessoal? Já dá para ver o mar. Minha querida fortaleza, meu querido Ceará. Olha a dona Bento aí, galera. Das antigonas. Aí tem história para contar. Olha só. Vamos lá Aqui a área do Porto Nós vamos até lá na frente Aqui vai ser mais interessante Para vocês conhecerem Aqui é a companhia Docas do Ceará É muito legal É uma área totalmente industrial Beleza? Vocês terem ideia Tem gerador eólico na própria Docas Imagina aí Muitos navios Acho que eu vou dar uma subidinha no drone por aqui Fazer uma imagem aérea É isso aí galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero imensamente que vocês tenham gostado Tá bom? Já já trago outras imagens da orla De Fortaleza E é isso aí Vamos seguindo o fluxo aqui Um beijo no coração Saudações E até os próximos vídeos Adeus